Sim? Chegou a minha encomenda! Caraças, mano, não acredito! Meu Deus! Não acredito que chegou! O Bunchamalunt, mano! Caraças, mano! Que brutal, mano! Dá mesmo pra encher 100 balões em 60 segundos, mano! Isto é brutal, meu! Vai dar pra fazer grande guerra d'água! Grande guerra de balões d'água! Mas espera aí! Eu acho... Sozinho não vai dar! Eu acho que eu vou ligar alguns amigos! Vou fazer uma guerra muito louca! Música Obrigado. Deixa eu estafir. Sim. Já ganhei. Não dá. Vá. Toma então vá. Toma um bunjabalume. É muito mais fácil assim. Muito mais? Sim. Vais encher todos de uma vez. Pronto. Agora está bom. Agora está bom. Assim pode ser que ganhem. Vou ganhar. Digo eu, não sei. É muito mais rápido. Mas agora já sabem, para a próxima arranjem um bunjabalume. Fica resistado. Está feito. Aí está. Está fixe. Também tenho. Agora. Está aí para começar a guerra? Tenho certeza? É? Tenho certeza? Tenho certeza? É. 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 Espera um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Tomei malagem! Música 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 . . . . Não, não! Ei, não! É que não é? Não, não, pussi! Anda! 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 Duel! Duel! A CIDADEELLE Cheguei! Finalmente! E eu estou sem roupa porque eu vou tomar banho agora Porque depois de tanta água que tomamos lá no parque Eu preciso de um banho Mas pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo E se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam E se vocês querem fazer uma guerra contra os vossos amigos Mesmo sem eles saberem ou combinarem com eles Para fazer uma guerra de balões d'água agora neste verão Não se esqueçam de comprar Buncha Balloons Buncha Balloons é muito louco, mano Nunca tinha visto uma coisa tão brutal Na minha infância, quem me dera que isto existisse, mano Quando eu era criança, muito que eu precisava de uma cena destas Para poder estourar a cara dos meus amigos com balões d'água, mano Muito rápido E eu tinha que passar uma hora para encher, sei lá, seis balões Vocês aqui enchem 30 só com um tubinho 30 em menos de um minuto, mano É absurdo Mano, sério Brutal, brutal Comprem A sério, comprem e divirtam-se neste verão com os vossos amigos Vale muito a pena E é isto, pessoal Like, favorito e comentem mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Obrigado.